Oi! Oi! Esse é o volume. Esse volume. Ok, ok. Meu nome é Jamie Lee, eu tenho 10 anos, estudo aqui na escola José da Maxiva e eu amo a piora. Perfeito. Você vai me ver? Ah, meu nome é Pedro Cavacante e eu tenho 11 anos. Eu gosto muito dele porque ele é igual eu, ele é um amor de pessoa. Além de ele ser igual eu, eu amo também ter cabelo cacheado e ele também tem cabelo cacheado e eu amo isso. Olha, eu conheci a Jamie Lee há alguns dias atrás, mas só para perceber ela é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito simpática, muito engraçada. E também tem essa característica, nós, de ter cabelo cacheado. É bem legal, é bem divertido. A gente passa horas conversando sobre como finalizar o nosso cabelo. Enfim, é bem legal. É uma coisa incrível. Além de eu conhecer ele um pouco hoje a dia, eu também tipo, eu quando olhava para ele, eu tipo, aí eu que ele vai ser o meu amigo um dia. Aí um dia quando ele entrou aqui no reforço, aqui junto comigo, eu puxei papo com ele. Aí nós nos tornamos amigos. Ajuda a gente muito mais em português e matemática. Eu acho que são as matérias mais importantes, assim. Eu acho que ela vai ajudar muito a gente em ser alguém na vida. Matemática e português são muito importantes, porque português a pessoa lê e matemática nós aprende a somar, fazer cálculos. Porque matemática é uma coisa de trabalhar com vendedora. Português eu não consigo muito explicar. Mas eu gosto muito de histórias também, porque eu aprendo os lugares. Eu aprendo várias coisas. Geografia também. Histórias eu gosto também. Artes. Amo. Vocês acham que a escola ajuda vocês a serem melhores seres humanos? Sim. Muita. Muito, muito, muito. Eu acho, assim, a escola, além de nos ensinar mais conhecimento sobre português, matemática, no geral, assim, eu acho que ela é um lugar que, além disso, ensina a gente a como respeitar, a ter modos. Além de quando começou o integral, ela se preocupou muito com as nossas professoras, se preocupou muito com a nossa alimentação, o nosso bem-estar. Foi uma coisa que eu reparei muito, porque desde que eu cheguei aqui, eu já não gostaria muito de ficar no integral. Mas aí, elas me ajudaram muito a reconhecer que é bem legal. Eu gosto muito dela, porque ela dá muitos ensinamentos, inclusive nossa diretora, ela é muito legal. Eu gosto muito dela, nossa coordenadora, muito legal. E eu amei esse negócio de ficar integral, porque nos próximos anos nós vamos ter essa oportunidade de ficar integral. Ela é muito responsável por nós, ela se preocupa com o nosso bem-estar, com a nossa ida, com a nossa evolução nas matérias. Ela é bem simpática, gentil e alegre. Eu gosto dela. Eu quero falar para a minha diretora que ela é muito legal, que ela se preocupa com tudo que está acontecendo. Ela também é muito alegre, gosto muito dela. Ela é muito simpática. Olha, eu quero ajudar as pessoas em caso da perícia da polícia. Eu quero ajudar as pessoas a descobrir os motivos da morte. Eu quero ajudar elas em descobrir a razão pela que ela morreu, já que é isso que o emprego da perícia da polícia faz. Eu não tenho muita coisa para falar, mas é isso. Eu quero ajudar muitas pessoas. Além de eu quero ser cabeleireira, eu tenho muito desejo também de ser veterinária, então eu quero ajudar os gatos. Eu quero ajudar aquelas pessoas que têm bichos de estimação, que estão com algum animal com problema. E eu gosto muito dessa profissão, eu tenho muito prazer com ela. Bom, a função da diretora, o papel é bem importante, tem que... Eu acho um papel, assim, muito difícil, assim, para ter toda aquela paciência, porque tem algumas crianças que não compreendem muito, né? Eu tenho que ser uma pessoa que estudou muito, que estudou muito, além de treinar a gente para a vida. E eu acho uma função bem legal, bem batalhadora guerreira. Amém. 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 Amém.